Pode bater. Corta ele aqui. Esse aqui dá que chega. Esse aqui bota dentro, né? Eu tenho aqui. Aqui? Aqui. Quer ver? Não, não. Não, não. Corta. Aqui. Eu só colo. Cesa. Tá limpa. E a gente acha que é isso mesmo? E aí Boa, e essa é a geladeira? Pente vai ao redor Vamos lá. Bem pouco de como achar o tipo. Um aprentice? É. Não vai fazer negócio, não vai? Sim? 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 Debolha pau lá atrás do boi. Sim. Seu espiralho aí. Não vai. Não vai. Tem mais mais? Tem mais mais? Tem mais? Eu acho que você... Tchau, tchau Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Quanto você bateu? Dois, né? 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 Hum! 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 Hum... Hum! Hum... 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 Hum! Hum... Hum! Obrigado.